Aplausos 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 Gente, deixa eu fazer um negócio que eu amo quando vocês fazem o backing vocal Rolou Foi um pouquinho tímido, mas rolou deu pra ouvir A gente podia fazer mais uma vez caprichado pra mim Amor, I love you 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 Lisboa, I love Amor, I love you Olha, é lindo porque as meninas, naturalmente, elas cantam, né? Elas ficam à vontade. Agora, os meninos, ajudam. São homens, eles estão no escuro Eles ficam à vontade também Eles participam, são solidários Isso é bonito de ver Eu fico feliz Agora, de vez em quando aparece alguém Que faz a parte do Arnaldo inteira Quem sabe? Tem um que sabe A gente está na terra de essa de Queiroz Tem que ter alguém Aquilo ali é primo base Você sabe? Espera aí, eu vou te dar o microfone Não precisa subir Espera aí Qual é o seu nome? É Henrique, você é o nome de Henrique Ele é para o Ibama, brasileiro Vamos pro Henrique Posso? Tenho suspirado Tenho beijado o papel Devoltamente Tenho suspirado Tenho beijado o papel Devoltamente Era a primeira vez Que lhe escreviam Aquelas sentimentalidades O seu orgulho Dilatava-se Ao calor amoroso Não, que saia delas É o seu corpo Desculpa O seu corpo Depois do seu corpo Depois do seu corpo O que é que tem? Henrique Oi, senhor Oi, senhor Ah, pra você Henrique Uma salva de palmas pra Henrique Ele ensaiou um jantar intenso para fazer a sorte de hoje Ele trouxe a cola e deixou no bolso Próxima vez traz a cola no bolso Muito obrigada mesmo assim pela sua disponibilidade, pela coragem Valeu, Henrique Mais um, você sabe? Tinha suspirado Era a primeira vez que descreveu aquela sentimentalidade No seu orgulho dilatava seu calor amoroso que seria delas Com o corpo no sequelo que existia num banho térmico Sentia uma crescita de estima por si mesma E parecia que entrava em fim de uma existência superiormente interessante Onde cada hora tinha seu encanto diferente Cada passo conduzia um êxtase E a alma se cobria do luxo E a vida das sensações Antônio, 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 Antônio Ele sabe essa de que eróias em sua vez para o Primo Basile Antônio no papel de Arnaldo Antunes recitando Primo Basile de essa de que eróias Na terra de essa de que eróias Amor, 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 Obrigada.